Lucas capítulo 19 a partir do verso 1º, põe na tela que aí fica fácil para todos acompanharem. Vamos ler a história de Zaqueu, um texto muito conhecido e eu quero só fazer uma reflexão rápida com vocês. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um instrumento. Fala conosco não o que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados por Tua palavra, que todo impedimento caia por terra e que a luz chegue em meio às trevas. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Bom, se você estava aqui na quarta-feira, provavelmente você ouviu que Bethsaida e Corazim e Nazaré e tantas outras cidades, elas tiveram dificuldades de presenciar ou de receber com intensidade aquilo que Jesus estava proposto em realizar. Quando nós olhamos para essas cidades, inevitavelmente isso também se remete à nossa vida, ao nosso posicionamento. Por que é que Bethsaida? Por que é que Corazim? Por que é que Nazaré, por exemplo? A Bíblia chega a dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré. Será que quando Jesus chegava em Nazaré, suas forças iam embora? O que tinha em Nazaré, em sua cidade natal, será que o que acontecia com Jesus é a mesma coisa que acontecia com o Superman, quando se deparava com a criptonita, uma substância de seu planeta, então as forças do super-homem, do homem de aço, iam embora? Será que Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, apesar de ter nascido em Belém, sua infância e adolescência, são ali expostas naquela cidade. O que Nazaré tinha que impedia a ação de Jesus? Na verdade, a postura que aquelas pessoas tomavam naquela cidade, tratando Jesus como alguém comum, dizendo, não é este o filho de Maria? Não é seu pai um carpinteiro conhecido da cidade? O filho de Deus estava ali, mas as pessoas não viam como tal. E por não conseguirem enxergar isso, elas não conseguiam viver o que outras cidades viveram e viram. Cidades como Betânia, como Jerusalém e como Jericó, o que nós vamos tratar aqui hoje. Tantas coisas vimos nesta cidade. E por que Jesus não faz em Nazaré e faz em Jericó? Porque ele tinha preferência por Jericó, não simplesmente porque naquela cidade pessoas se comportavam de uma forma onde o milagre se tornava real. Na verdade, o que nós vemos é Jesus reagindo às ações das pessoas. E entre tantas passagens, eu quero conversar com vocês sobre Lucas a 19. Uma passagem, ou um momento que se passa em Jericó. É muito importante nós entendermos que os dois momentos de Jericó, tanto Zaqueu, o publicano de Lucas 19.1, quanto Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. São dois momentos marcantes de Jesus em Jericó. São dois milagres extraordinários. Em Marcos 10.46, ele cura Bartimeu. Em Lucas 19.1, ele liberta Zaqueu. Duas grandes personalidades de Jericó. Uma, na verdade, um mendigo que andava à margem da sociedade, buscando recursos para a sobrevivência. Na outra ponta dessa corda, um rico milionário, cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, que tinha por trás de si, a águia romana como apoio para ser um cobrador de impostos e ganhava comissão mediante aquilo que conseguia arrecadar. A primeira coisa que nós vamos aqui entender é que não importa para Jesus se você é rico, se você é pobre. Não importa se você é um mendigo à meira do caminho ou alguém numa casa suntuosa, num alfavílio de Jericó. Quando nós vamos ver Jesus agindo nesses dois momentos de Jericó, os dois também nos expõem uma familiaridade muito grande. Pois o texto diz em Lucas 19.1, que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Marcos 10.1, diz que saindo ele de Jericó com uma grande multidão, há uma grande multidão que vai dificultar para Bartimeu. Há uma grande multidão que vai dificultar para Zaqueu. Porque as dificuldades normalmente, elas parecem ser coisas particulares nossas. Muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e achamos que o outro não tem dificuldades, não tem problema, não tem demandas. Amanhã não tem tantas coisas para resolver. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu vejo, que seja passando ou seja saindo, os dois verbos estão no gerúndio. Que tem a proposta de falar de movimento, que diz que Jesus está circulando, ele está passando. Se ele está passando, isso indica que se uma ação não for feita no momento correto, no momento adequado, o resultado pode ser ruim. Se ele está saindo de Jericó a caminho de Jerusalém, nas duas passagens, ou talvez voltando para a Galiléia. O que nós temos que entender é que Jesus está em movimento, Jesus está agindo, ele está fazendo. O verbo aqui, ele dá a conotação de movimento, ele está saindo de Jericó, ele está passando por Jericó, em todas as duas passagens. E o que é que vai acontecer? Hoje eu não quero falar de Bartimeu, eu quero falar de Zaqueu. É importante entender, que quando olhamos para o finalzinho, do capítulo 18, nós vemos Jesus encontrar com um jovem rico. E dizer para aquele jovem rico ir embora, vender tudo que tem, dar aos pobres, ganhar um tesouro no céu, e depois seguir Jesus. O jovem vai embora e não aceita a proposta, indignado, porque ele tinha muitos bens. E agora no verso 19, ele encontra com um rico, que não manda ele vender nada. O próprio rico diz que está disposto a abrir mão de metade dos seus bens, e que se alguém reclamar de alguma conduta, ele é capaz de restituir quadruplicado. Quando nós olhamos para esses modelos, precisamos entender primeiro a particularidade que Jesus trata com as pessoas. Provavelmente nesse momento você está se sentindo isolado, porque em todo momento da palavra parece que Jesus nos isola, como se a palavra fosse diretamente direcionada para cada um de nós, de uma forma muito particular. O que o texto me parece tem o propósito de mostrar, é que seja você um cego, um cobrador de impostos, ou qualquer pessoa, ou em qualquer outra situação, o texto vai indicar uma coisa, Jesus vai reagir a uma ação. O que ele vai fazer é reagir a uma ação, quer do cego, quer do pequeno e rico Zaqueu. O que me parece que hoje Deus está querendo falar comigo e com você, é que se você quer ver alguma coisa acontecer na sua vida, você precisa usar por princípio a reação de Deus. E ela vai vir depois de uma ação sua, dependendo do que você vai fazer mediante ao que você está enfrentando, o que você vai ser capaz de ultrapassar para alcançar aquilo que deseja, você vai tornar a sua vida um ambiente propício para milagres. Se a inércia, se o abatimento, se a ausência de ação for o que você optar hoje, você vai virar Nazaré, você vai virar Bethsaida, você vai virar Corazin, um ambiente onde as coisas não vão acontecer. E não tem a ver com a cidade em si, não tem a ver com Jesus ter preferência, tem a ver com ações. Hoje aqui, pessoas viverão o seu milagre, porque criaram um ambiente para que o milagre aconteça. Hoje pessoas aqui, sairão sem ver o milagre acontecer. A grande verdade é essa, que a mensagem é para todos, mas ela não é para todo mundo. O milagre é para todos, mas não é para todo mundo. A vitória é para todos, mas não é para todo mundo. Não basta querer para alcançar, nós precisamos agir. Quando nós vamos olhar aqui, coloca para mim o verso 3 desse texto. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Preste atenção no verso 3. Tem uma multidão em Jericó, homens, mulheres, crianças, homens, muitos homens. Muitos homens, muitos homens estavam ali. Deixa eu remover as mulheres e as crianças. Então o que tinha Jericó? Muitos homens. Naquela multidão ali, troque a multidão. E vamos substituir rapidinho pela palavra homens. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa dos homens. Havia muitos homens ali. Mas sabe o que é estranho? É o que diz o verso 2. Põe para mim. E eis que estava ali um homem. Bom, nós temos ali muitos homens ou um homem? Estava ali um homem, no verso 2. Mas o verso 3 diz que havia uma multidão e que nessa multidão provavelmente havia muitos homens. Mas o verso 2 diz que havia um homem. Então a Bíblia está mentindo ou a Bíblia está dizendo a verdade? Tinha muitos homens na multidão ou tinha um homem naquele local? Provavelmente você deve estar olhando e dizendo, pastor, o senhor ficou louco? O que a Bíblia está dizendo é que no meio de tantos homens tinha um? Exatamente. E o que é? Por que é que a Bíblia, no meio de tanta gente, vai destacar um homem? O que que Zaqueu tem de especial nesse ambiente? O que que esse camarada vai fazer que vai levar Jesus para a casa dele? Por que que Jesus não foi para outra casa em Jericó? Por que que essa história não aconteceu em outro lugar? É muito simples. Porque no meio daqueles homens, um homem resolveu fazer o que nenhum outro estava fazendo. E quando alguém resolve fazer algo de diferente, inevitavelmente ele está levando para a sua vida um ambiente onde coisas diferentes vão acontecer. Nós estamos no meio de tanta gente. Mas eu não posso dizer que todos vão viver um milagre. Mas eu posso dizer para você que alguém aqui nesta noite vai viver um milagre. Você está entendendo por quê? Porque ele está aqui. Amém? Ele tem poder para fazer. Amém? Nós precisamos de um milagre. Amém? Mas nem todo mundo vai se posicionar. Essa é uma grande verdade. Por isso que um culto pode ser maravilhoso para uns e sem graça para outros. Por isso num culto pode ter fogo para uns e outros não sentiram nada. O que tem a ver com você? O Zaqueu, ele resolveu ser o homem de Jericó naquele dia. Porque no outro dia quem foi o homem de Jericó foi o Bartimeu. Entendeu? Chegou o momento de ele viver a história dele. O milagre dele. Fazendo o quê? Presta atenção. Ele não é um cara estimado pela sociedade. As pessoas não gostam dele. Por quê? Porque ele é um cidadão de Jericó. Trabalhando a serviço de Roma. Entendeu? Ele cobrava imposto de seus irmãos para enviar o dinheiro para os romanos. Então ninguém gostava dele. Quando eu olho para a vida desse camarada aqui. Dificilmente alguém acharia. Que ele deveria ser salvo. Quanto mais Jesus ir na casa dele. Pare para pensar nisso. Mas quando ele. Se destaca. Ele merece atenção. Quando Zaqueu. Ele começa a fazer o que ninguém faz. Começa a acontecer algumas coisas. Na vida dele. E na história dele. Primeiro. A Bíblia vai destacar. Lucas. Vai querer. Dar. Muitas informações. Sobre Zaqueu. Então primeiro. Seu nome. Zaqueu. Segundo. Sua profissão. Cobrador de impostos. Terceiro. Sua situação econômica. Ele era rico. Quarto. A sua curiosidade. De ver apenas quem era Jesus. E quinto. Sua situação espiritual. Ele era um cara pecador. Quando Zaqueu. Ele. Resolve. Fazer alguma coisa. Se posicionar. Inevitavelmente. O ambiente muda. A atenção. É voltada para ele. Sabe por que nada acontece na sua vida? Porque normalmente você não monta cenário. Para as coisas acontecerem. O mundo espiritual. Está esperando. Você fazer coisas. Você tomar decisões. Sabe. Você sair da inércia. E criar um ambiente. Onde as coisas. Possam. Acontecer. Mas pastor. É muito difícil. Ah. Você acha que é difícil? Vamos lá. Bartimeu. Procurava ver Jesus. Mas por causa da multidão. Ele não podia. Porque ele era. De pequena. Estatura. Presta atenção. Quando eu olho para esse texto. O que eu vejo? Eu vejo que tinha muita gente. A multidão. E ele tem um problema. Ele é pequeno. Ele é baixinho. E a primeira coisa. Que ele poderia dizer. As minhas limitações. Me impedem de ver Jesus. Por que eu não vejo Jesus? Eu até quero vê-lo. Eu gostaria de vê-lo. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu sou pequenininho. Ele está envolto. Numa multidão. Nós temos muitas coisas. Que nos separam. Então. Eu não consigo. Acessar a ele. Pois é. Esse é o discurso. De alguém comum. Por que que Ezaquiel vai fazer a diferença? Porque ele é baixinho sim. Por quê? Porque tem uma multidão. Por quê? Porque é difícil chegar até Jesus. E ele não vai conseguir chegar. De forma. Convencional. Então. Se o obstáculo está diante dele. O que ele faz? Ele supera. Porque o obstáculo foi feito para ser vencido. Se você está com medo do que você está enfrentando hoje. E o medo que você tem está te anulando. Anulando as suas ações. Saiba. Você não é merecedor de milagres. Entendeu? Aliás. Aprenda uma coisa nessa vida. Se você trabalhar com manutenção preventiva. Você não precisa de milagres. Essa é a grande verdade. Quem trabalha com prevenção. Não precisa de milagres. Por que pessoas precisam de milagres? Porque ao invés de prevenir no seu casamento. E nos seus relacionamentos interpessoais. Eles toleram. Negligenciam. E aí o que era fácil de corrigir com uma prevenção. Se torna algo incorrigível. Que precisa de um milagre. Por que que muitas, poucas. Perdão. Por que que poucas pessoas. Precisam de milagres. Por que é que você vê tanta gente. Que nem anda com Deus. E vive um estilo de vida. Que parece ser bem melhor. Pelo menos nesta terra. Sim. Do que quem não. Do que quem anda. Por que é que algumas pessoas. Precisam de mais milagres. Do que outras. É simples. Por que essas pessoas são mais relapsas. Por que? Porque essas pessoas são mais descuidadas. Por que? Porque essas pessoas são mais morosas. Em suas decisões. Em suas escolhas. Em suas ações. Porque ao invés de procurar o médico agora. Vai procurar depois. Quando. Para corrigir. Precisa de um milagre. E antes precisava. De uma. Correção. Simplesmente. Por que é que agora precisa de um milagre. Na vida financeira. Por que é que precisa agora um milagre. Para salvar a empresa. Porque no momento que não precisava de um milagre. E simplesmente de uma prevenção. Isso não aconteceu. E essas pessoas têm por hábito. Deixar o difícil. Se tornar impossível. Para começar. A agir. Quando eu olho para Zaqueu. O que eu vejo? Eu vejo alguém que quer ver Jesus. E o que ele quer? Ele quer ver Jesus. Ele quer ver. Ele quer ver. Mas o que tem? O que tem é uma multidão. Ele é pequenininho. É uma multidão. E ele é pequenininho. O que é isso? Isso é um obstáculo. Mas ele quer. Mas querer é muito pouco. Se alguém te diz que querer é poder. Esse alguém enganou você. Querer não é poder. O que vai fazer você poder. É você agir. Em favor daquilo que você deseja alcançar. Está na hora de nós nos posicionarmos. E alcançarmos um incrível. Um sensacional. Um extraordinário. E o que ele olha. O que ele olha. Ele olha lá na frente. Ele diz por onde Jesus vai passar. Ele vai passar por lá. É verdade. Então eu vou me antecipar. Eu vou à frente. E vou onde ele está. Ou ele vai passar. E vou subir numa árvore. Por quê? Porque eu não tenho altura. Para vê-lo. Mas a árvore pode me oferecer. Ele vê uma possibilidade. Eu gosto disso. Ele sai correndo adiante. Por quê? Jesus não chegou ainda lá. Mas ele viu por onde ele vai passar. E já que ele não consegue ver de forma convencional. Ele sobe numa árvore. Por quê? Porque ele quer ver Jesus. E por que ele não pode ver? Porque ele é pequeno. E por que é que nós não podemos ver Jesus? Porque somos pequenos. Por causa da nossa pequenez. Do nosso pouco entendimento. Da nossa pouca capacitação. E para ver Jesus. Então eu preciso de algo que me leve para o alto. Porque para ver Jesus. Eu preciso de uma visão do alto. Porque se eu quero ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo. A palavra de Deus tem que abrir a minha mente. Porque eu só vou ver Jesus do alto. Enquanto minha pequenez reinar. Enquanto eu disser que eu sou pecador. Que eu sou pequeno. Que eu sou isso. Que eu sou aquilo. Eu não vou ver Jesus. A Bíblia diz que o Espírito. Quando ele vier. Convencerá o homem do pecado. Da justiça. E do juízo. Se você quer ter um encontro com Deus. Verdadeiro. De baixo. Você não vai vê-lo. Você precisa subir. Você vai precisar de uma visão. De cima. E quem vai te dar essa visão. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai abrir o seu entendimento. Ah pastor. Mas eu sou pecador. Ninguém gosta de mim. Nessa cidade. A minha vida. Não é das melhores. Pois é querido. Para Zaqueu. Era desse jeito. Sabe. Se ele começasse a achar. Que ele era pecador demais. Para Jesus olhar para ele. Ele não tinha subido. Aliás. Ele não está nem querendo. Que Jesus olhe para ele. Ele só quer. Ele. Olhar para Jesus. Ele estava com tanta vontade. De ver Jesus. Olhe bem. Que ele supera todos os obstáculos. Todas as adversidades. Corre adiante. Sobe numa árvore. E fica. Quietinho. Porque Jesus vai passar. E agora ele tem uma visão. De cima. De cima. E ele está lá quietinho. E lá vem Jesus. Envolto. Numa. Numa. Multidão. Você acha que tinha crente lá? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Com os irmãos das igrejas. Certo? E lá vem Jesus. Com aquela multidão. Quando de repente. Eu imagino. O Zaqueu olhando. Então esquece. Que Zaqueu está vendo. Esquece. E passe a pensar. No que Zaqueu está fazendo. Para ver Jesus. A sua vida. Ela está esperando. Você fazer. O que convém. Para ela te devolver. O que você merece. É assim que funciona. Pare de reclamar da vida. Entendeu? Não reclame da vida não. Mude as suas atitudes. O cara está lá em si. Quando de repente. No meio daquela multidão. Jesus vem passando. De repente. Ele faz assim. Pensa se todo mundo não oiou. Quem está oiando. É o chefe dos crentes. Certo? Eu imagino Jesus olhando. Zaqueu. Desce depressa. Porque hoje eu vou para a sua casa. Para me ver. Você precisa ter uma visão de cima. Mas para me receber. Você vai ter que descer. Vai ter que se humilhar. Desce depressa. Porque hoje eu vou. Me convém. E lá na sua. Na sua casa. Desce de. O que Jesus está falando. Ou tu desce depressa. Ou. Eu não vou na sua casa. Você está entendendo? Pastor. O que você está querendo dizer? Que me parece que Deus está falando comigo e com você hoje. Desce depressa. Toma uma decisão agora. Não é amanhã. É nesse momento. Você não precisa de um milagre agora. Para que esperar amanhã? Eu estou aqui. Eu posso fazer por você. Você está entendendo? É agora. Jesus falou. Ô. Zaqueu. Desce. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? Gente. Pensa num troço legal. É quando alguém que não te conhece. Chama. Você pelo. Gente. Pensa. Às vezes nós vamos embarcar no avião. Aquelas meninas da. Elas são treinadas. Para quando pegar o seu documento. Elas lêem o seu nome. Aí assim que ela te devolve. Que você vai entrando. Aí ela fala assim. Boa viagem. Seu Cláudio. Eu falo. Quem é isso? Você me conhece garotinha? Pensa. Quando Jesus diz. Desce daí quem? Quem? Zaqueu. Pensa o burburinho. Quem? Zaqueu. Quem? O sem vergonha do Zaqueu. O safado do Zaqueu. Pastor. Você não pode falar assim. Posso. Estou pregando na minha igreja. Safado. Sem vergonha. Porque ao longo do tempo. Nossas decisões. Nosso modo de viver. Às vezes leva para nós. Uns títulos bem pejorativos. Esquisitos. Ana. O cracudo. A vadia. O adúltero. Certo? O caloteiro. Conhece esses títulos em alguém? Não em tu. Mas nos outros. Sim. Porque olha só. Quando Jesus diz. Zaqueu. Ele não disse só Zaqueu. Ele disse. Olha o pior. Olha o pior. Ainda está para vir. Zaqueu. Desce. Depressa. O que alguém deve ter falado? Isso mesmo Jesus. Chama. E dá logo um corretivo. No Zaqueu. Se infeliz. Jesus disse. Zaqueu. Desce de. Rapidinho. Porque eu vou lá na sua casa. Onde? Na casa do Zaqueu. Ah. Jesus. Precisa mudar. Suas companhias. Sim. Basta. Sabe por quê? Porque quem olha para mim e para você. Acha que nós não merecemos. Porque consegue olhar os nossos defeitos. E quem nós somos. Jesus não olha para quem você é. Ele olha para quem você pode se tornar. É nisso que ele está focado. Entendeu? Só que para ter um encontro com você. Você tem que. Descer. Desce Zaqueu. Zaqueu. Rapidinho. Minha casa. Beleza. E Jesus vai para a casa do. É estranho gente. Gente. É muito esquisito. Eu costumo dizer que no céu nós vamos ter três. Surpresas. Qual vai ser a primeira surpresa quando nós chegarmos no céu? A primeira. Ih. Cheguei meu irmão. Caraca. Consegui. Oh meu Deus. Louvado seja Deus. Nossa. Que surpresa. Segunda surpresa. Você aqui Zia. Nossa. Esperava encontrar você aqui. Não. Terceira surpresa. Cadê Elia Zé? Oh gente. Eu falo uma coisa para você. Olha só. Deus não olha. A nossa. Deus olha o nosso. Coração. Jesus está indo para a casa do Zaqueu. E o pessoal concorda. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele deixa de ir. Ele vai agir na sua vida que os outros concordem ou não. Que eles acham que devem ou não. Prepare-se esta noite porque ele tem um milagre para fazer por você aqui. E é depressa. Olha bem. Jesus vai para a casa do Zaqueu. Não deixa os discípulos entrar. Lógico. A patotinha fica do lado de fora. Pode atrapalhar o evangelismo. Os caras tudo cheio de religiosidade, preconceito. E Jesus está lá conversando com o Zaqueu. E o pessoal está lá de fora. Seu mestre, ó. Como com o pecador. E o discípulo quietinho. Falei, come mesmo. Come mesmo. Está lá com o Zaqueu, né? Zaqueu é ruim, né? Pois é. Nós é que somos bons. Zaqueu é que é ruim. Porque defeito é igual o caroço de feijão no dente. Nós vemos com a facilidade danada. No dente dos outros. Mas se estiver no seu, você fica... E o caroção bem no seu centroavante. É ou não é verdade? Você está rindo, mas é sério. Todo mundo condenando quem? Jesus. Olha só. Jesus começa a ficar ruim porque se relaciona com gente ruim. É isso. Olha, seu mestre entrou para comer com um pecador. De repente, o Zaqueu levanta e diz... Aí, gente. Falar uma coisa para o Senhor, Jesus. Ó. Ó o seguinte, ó. Vou dar metade dos meus bens para o pobre. Estou precisando de tanta coisa, se não. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Jesus disse, então, hoje veio a salvação a essa casa. Porque também este é um filho de Abraão. O filho do homem veio salvar o perdido. É isso. Quando eu olho para esse texto, a única pergunta que eu faço é... Por que com o Zaqueu? Por que é que esse cara viveu tudo isso? Porque ele agiu enquanto era... Tempo. Enquanto é tempo, dá para agir e ter um resultado legal. Se deixar o tempo passar... Vamos aqui? Quantas vezes o ladrão da cruz teve a oportunidade de mudar de vida? Mas ele descobriu coisas na cruz que crentes levam a vida inteira e não descobrem. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquela cruz, nos últimos momentos, o ladrão descobriu que Jesus tinha boa memória, que ele tinha reino. Certo? Olha bem. E que ele era o salvador. Mas Jesus disse para ele, desce da cruz e vai viver sua vida? Não. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Você se arrependeu, mas perdeu o privilégio de viver. porque hoje você morre. Você consegue entender? Qual é o grande desafio da nossa vida? E eu já quero ir terminando aqui. É que o tempo está passando. A vida está saindo de você. Quando nós olhamos para tudo isso, o que vamos fazer nesse ambiente de movimento? Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são conferidas e tomarmos decisões corretas. Para quê? Para não sermos mais um. Davi tinha sete irmãos e foi o cara que matou Golias. Por quê? Porque tomou a decisão. Pedro estava com mais onze discípulos dentro do barco, mas foi o único que andou sobre as águas. Quando nós olhamos, nós precisamos observar que o que a vida está dizendo para mim e para você é o seguinte. Se você age o mundo espiritual reage. Se você espera o mundo espiritual agir, espera para ir para o céu. A nível de regra é essa. O que você está precisando hoje? Ah, pastor, eu estou precisando casar. Então, querido, querida, toma algumas decisões. O que é? Entendeu? Ah, pastor, estou querendo arrumar um homem. Maneiro. Dá uma ajeitada nessa carcaça sua, menininha. Bota umas fotinhas na internet, vem para a igreja. Você está entendendo? Bota o produto na vitrine. Vamos embora. Mas fica escondida. Ah, eu quero arrumar uma namoradinha. Então, dá uma ajeitada aí, camarada. E você, pose de homem, sempre alerta. Essas cuecas cá em cima, calça, lá embaixo. O que você quer? Você quer mudar seu casamento? Você quer melhorar seu casamento? Seu casamento está esperando você agir em favor dele. Sua vida financeira está esperando você agir em favor dela. Sua vida espiritual está esperando, está esperando, está passando. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Você não está, mas tem gente vivendo porque tem gente fazendo. No meio desse grupo que eu estou falando aqui, eu conheço a história de muita gente. Tem gente aqui prosperando, vivendo o incrível, o extraordinário, o sensacional. E tem gente aqui que não está vivendo nada. Sofrendo o pão que o diabo amassou com o pé sujo. Está na hora de nós fazermos como Zaqueu. Cadê o obstáculo? Está ali. E o que é? Eu não sei o que é, eu só sei que é para ser superado. Eu vou vencer e eu vou alcançar isso. Nós fizemos, e é isso que eu estou propondo aqui já esse tempo todo. Eu estava participando de uma live ontem com uma amiga e eu falei para ela, falei, gente, meu casamento está ficando até sem graça, o meu e de Mery. Porque nós amadurecemos tanto, né filha, que nós nem brigamos mais. As minhas histórias de briga é tudo antiga. Mas não, às vezes eu olho para ela e falo, eu te amo. porque nós vamos amadurecendo. Sua vida espiritual está esperando você agir para ela reagir. Vamos agir essa semana? Começa hoje. Faça por sua vida o que você nunca fez e sua vida vai fazer por você o que ela nunca fez. Amém? Mas para isso, suba. Sabe, suba. Tenha uma visão de cima. Sabe, amplie sua visão ao lado de quem? Do Espírito Santo de Deus. então eu queria que você fechasse. Aliás, fique de pé. Feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor seguro, também não sei quem está aí, né? Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez hoje você seja Zaqueu. O pequeno, o aparentemente insignificante. Mas você precisa tomar uma decisão para mudar a sua vida. O culto está acabando. E eu não posso ir com você. pastor Eliezer não pode ir com você. Osias não pode ir com você. Mas Jesus ele pode ir com você. Jesus pode dizer para você hoje me convém ir lá para a sua casa. E não se preocupe que ele é unipresente. Se tiver vinte casas aqui ele pode ir para as vinte simultaneamente. Mas com muito respeito porque nessa igreja quem age é o Espírito Santo de Deus. Mas ele está passando. Faça como Zaqueu. Faça como Bartimeu. Tenha um encontro com ele. Porque o projeto recomeçar não é Bethsaida. O projeto recomeçar não é Corazin. O projeto recomeçar não é Nazaré. O projeto recomeçar nessa noite é Jericó. um ambiente de milagres. Por isso se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez eu queria orar por você. Se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez levante a sua mão bem alto e eu quero orar por você. Tem uma pessoa lá tem outra ali tem outra lá é isso aí Zaqueu isso preste atenção deixa eu usar o texto bíblico Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar em sua casa sai da sua do seu lugar Zaqueu e vem aqui à frente eu quero orar por você Zaqueu 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 Zaqueu